Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e vamos dar continuidade na série sobre pagamentos do cartão de crédito. Hoje vamos falar sobre o parcelamento, como funciona, qual é a consequência dessa decisão, qual é o comparativo com o atraso, com o mínimo. Então vamos entender. Quando eu tenho a minha fatura, existe também a possibilidade de eu parcelar essa fatura, ou seja, não vou conseguir pagar o valor total, não quero entrar no votativo e já tenho a opção que as instituições me possibilitam de parcelar, seja em três, seis, nove, doze, vinte e quatro, trinta e seis meses. O que a gente tem que ter de entendimento? Uma vez que eu tomo essa decisão de parcelar, eu estou assumindo uma nova dívida, um novo compromisso. E eu não posso me esquecer que essa dívida vai fazer frente nas próximas faturas, que essa dívida vai comprometer o meu limite do cartão, que essa dívida eu vou ter junto com ela os outros gastos que eu já tenho na próxima fatura. Ou seja, quando eu estou parcelando, eu estou parcelando a fatura deste momento, e não os gastos que eu fiz em dez, doze vezes e que vão vir ainda no próximo mês. Então muita atenção nessa decisão. Vamos aqui para a nossa tela para entendermos um pouquinho mais. Quando eu resolvo parcelar algo, então só para a gente entender, aquela mesma fatura que a gente já falou, se você não assistiu os vídeos anteriores, vou deixar aqui no card, uma fatura de mil trezentos e dez. Quando eu vou parcelar, eu tenho como obrigação pagar já algum valor nessa fatura. Geralmente, esse valor é o mínimo para que eu consiga, com o valor restante, parcelar esse compromisso. Nesse exemplo, eu vou trazer para vocês, na instituição que eu tenho conta, que está me apresentando aqui, eles oferecem a possibilidade, uma delas, de parcelar em doze prestações, ok? Os juros que eles cobram nesse parcelamento é de R$2,95, porém, eu já vi instituições que estão cobrando no parcelamento taxas muito próximas do rotativo. Então, tomem muito cuidado e atenção, já vi 8%, 10%, 12%, então é algo bem interessante de observar para que a gente não tome uma decisão apenas no hoje, ok? Assim sendo, essa instituição cobra R$2,95. Então, vamos lá, tem uma fatura de mil trezentos e dez. Eu vou ter que pagar nessa parcela agora o mínimo de R$196,59 e vou optar que o saldo de R$1.114 seja pago em doze prestações. A taxa cobrado ao mês é de, deixa eu colocar aqui, R$2,95. Então, quando a gente falou lá do rotativo, ele estava cobrando 12%. Quando a gente falou dos juros de atraso, 13%. Aqui, a gente já diminuiu bem, já dá para começar a entender um pouco mais. Porém, não significa que eu pagar R$2,95, eu vou pagar menos juros. Então, aqui, o que ele vai me mostrar aqui, ó, esse aqui é a parcela. Eu coloquei errado aqui. Paga menos doze. Então, vai me dar, na próxima fatura, referente a esse valor que eu não paguei, um valor de parcela de R$111,58. O que vai me dar um total de doze vezes essa R$111, de R$1.338. Assim sendo, na próxima fatura, eu vou ter R$111,58 para pagar. E assim, a fatura dois, a fatura três, até a fatura doze. Ou seja, quanto que eu vou ter pago aqui no total? Os R$1.338, mais o mínimo dos R$196. Então, o total, quando eu opto pelo pagamento aqui parcelado, eu vou estar pagando R$1.535, neste exemplo aqui. Então, por favor, olhe a fatura do cartão de vocês, veja qual é essa taxa que está sendo cobrada, porque faz muita diferença. Só para vocês terem uma noção, se eu colocar aqui 8%, olha para quanto que vai. R$1.970. Quase R$500 de aumento. Então, é importante a gente ter essa conscientização, tá bom? Então, isso aqui é extremamente importante para que a gente possa entender o nosso desembolso. Aí, vamos pensar que eu gastei, durante o mês, ou já tinha de gastos, mais R$1.000. O que significa que eu vou ter para pagar no próximo mês o R$111 da fatura que eu deixei de pagar e parcelei, mais os R$1.000. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas até optam pelo parcelamento ou pelo pagamento mínimo. E esquecem que no próximo mês vai continuar tendo gastos, vai continuar tendo compromissos que não é só daquele mês. Então, se esse mês eu já não consegui pagar R$1.300, será que eu vou conseguir pagar R$1.111 no próximo mês? Será que eu vou ter que parcelar novamente? E aí que começa a surgir aquela tal bola de neve, onde eu só vou pagando sempre o mínimo, ou eu vou parcelando e vou jogando para frente, porque não é o cartão o problema. Estou gastando mais do que eu deveria. Estou utilizando o cartão como parte do meu ganho. Eu tenho que parar tudo. Não basta apenas escolher alguma dessas opções. Eu tenho que olhar antes como eu estou gastando, com o que eu estou gastando, qual é a forma que eu tenho trabalhado com o cartão na minha vida. Então, a ideia aqui para que vocês possam entender como funciona esse parcelado, vou até trazer aqui o comparativo. Então, no primeiro exemplo, a gente pagaria no total R$1.400, no segundo R$1.517 e aqui no terceiro R$1.535, ao longo das 12 prestações. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, quais são essas formas, quais são os meios e as consequências. Vou só mais a longe aqui, se eu estivesse escolhendo 24 parcelas, eu pagaria menos na parcela, porém, o valor total acumulado vai ser de R$1.766. Significa que quanto mais parcelas, mais juros eu pago, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem. Então, essa também aqui é a forma parcelada. Independente de ser atraso, ser mínimo, parcelado, o que importa aqui é que a gente entenda essas nossas escolhas, essas nossas decisões, antes de contar. Para que a gente possa conhecer essas formas e só entender elas e, de preferência, não utilizar, somente em casos extremos. Perfeito? Então, orientação, pague sempre em dia a sua fatura e se você já não está conseguindo mais, já está usando algumas dessas opções para tudo, guarda esse cartão para que você comece a entender o que está fazendo com que você não consiga assumir mais os seus compromissos. Deixe aqui nos comentários se você já parcelou, se você já pagou o mínimo, se você atrasou o seu cartão e qual foi a sensação. ou se você está vivendo isso atualmente. O que você tem feito para sair dessa situação? Aguardo seus comentários, dúvidas, sugestões para que a gente possa trazer outros vídeos e ajudar vocês nesse malabarismo financeiro. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.